Bem-vindo a segunda parte do vídeo onde nós vamos agora criar o banco de dados e finalizar a instalação do WordPress. Só relembrando que depois do vídeo anterior, quando nós finalizamos aqui, que fizemos a extração do WordPress, você já pode finalizar, porque nós já temos uma outra guia aberta. E agora nós vamos criar o banco de dados e o usuário para finalizarmos a instalação. E para isso, você está aqui na home do Cpanion, do seu serviço de hospedagem, e você vai descer e vai procurar por bancos de dados. Você vai vir em bancos de dados, você procura aqui o nome banco de dados, e onde tem aqui MySQL, você vai clicar em bancos de dados MySQL. Vamos dar um clique. E agora nós vamos criar o banco de dados. Aqui onde tem novo banco de dados, note que aqui embaixo não existe nenhum banco de dados. É o primeiro blog que você está criando, então a sua hospedagem está limpa. Vamos agora criar um banco de dados e esse banco de dados você escolhe qualquer nome. Só que eu recomendo que seja um nome pequeno. Eu vou colocar o próprio nome que já está aqui. Vamos ver. Pronto, aceitou. Então o nome do banco de dados vai ser empreendem. Agora eu clico aqui em criar banco de dados. Já criei o banco de dados, agora eu clico em voltar. Agora eu desço, eu venho aqui para criar o usuário do banco de dados MySQL. E eu vou escolher o mesmo nome. Vamos ver se aceita. No máximo sete caracteres. Então, eu tenho que tirar um caractere. O nome do usuário vai ser esse. empreendem. Ou eu posso colocar... Vou deixar dessa forma, Evan. Esse vai ser o nome do usuário. Então, você não pode confundir o usuário com o banco de dados. Porque aqui abaixo vamos precisar de informações separadas. Então, vamos lá. Já criamos o banco de dados lá em cima. E aqui onde tem o usuário MySQL, adicionando o usuário, nós vamos adicionar um nome. Tem um limite de sete caracteres. Então, esse é o nome do meu banco de dados. Você escolhe o seu. Se aparecer o X1 aqui, é porque você escolheu... Adicionou caracteres a mais do que sete. Senha. Eu vou agora digitar aqui uma senha. É importante você anotar essa informação porque vamos precisar dela mais à frente. Só relembrando. Assim que você criar o banco de dados, pega um bloco de nota e anota o nome do banco de dados. E você começa aqui da extensão. Aí vem o underline e o restante. Criou o usuário, você anota num bloco de nota. A senha, você anota no bloco de nota para não esquecer, porque nós vamos precisar dessas informações daqui a pouquinho para finalizarmos a instalação. Pronto. Eu já escolhi o usuário, a senha. Agora eu só preciso clicar aqui em criar usuário. Já criei o usuário. Esse aqui é o nome do usuário. A senha está oculta. Questão de segurança. E agora eu vou voltar aqui. Anota para não esquecer. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui abaixo tem adicionar usuário ao banco de dados. Para finalizarmos essa parte aqui, você vai vir aqui onde tem usuário e você vai escolher o nome usuário. Se, como você está instalando o primeiro blog agora, só vai ter esse usuário, porque só criamos um usuário e um banco de dados. Mas a partir do momento que você está lá, dois blog, três blog e um hospedagem, aí aqui pode aparecer outro nome de usuário. Aí você tem que selecionar o nome de usuário aqui, que foi o usuário que nós criamos aqui agora. E aqui abaixo, selecionar o banco de dados que nós criamos aqui acima. Estando o usuário e o banco de dados aqui, nós vamos agora clicar nesse botão adicionar. Vamos lá, clicamos em adicionar. Agora preste muita atenção que você tem que vir aqui nessa opção onde tem escrito todos os privilégios. E você vai clicar em todos os privilégios para selecionar tudo isso aqui. Feito isso, você clica em fazer alterações. Pronto, clica em voltar e nós já finalizamos essa parte do banco de dados. Mas não feche a janela, deixe aberta, porque como eu já disse, vamos precisar dessas informações daqui a pouquinho. Ou você estando com elas já guardadas no banco de, no bloco de notas, você pode até estar fechando. Mas aqui é o banco de dados e aqui é o usuário. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos até o endereço do nosso blog. Você vai digitar no navegador o endereço do domínio do blog. E você vai se deparar com essa telinha aqui. Bem-vindo ao WordPress. Antes de começar, precisamos de algumas informações sobre o banco de dados. Você precisa conhecer o valor dos seguintes itens antes de continuar. E aqui ele vai citar as informações que nós vamos precisar. Não precisa ler, basta chegar aqui e clicar em vamos lá. Agora nós vamos precisar das informações do banco de dados que nós acabamos de criar. E eu vou voltar aqui na hospedagem. Eu vou vir aqui, copiar o banco de dados. Volto aqui. Onde tem o nome WordPress, eu vou deletar e digitar o banco de dados. Eu volto aqui na hospedagem novamente para pegar também o usuário. E onde tem o usuário, eu vou adicionar o nome de usuário. E aqui, senha também é a senha que nós criamos aqui nesses dois campos. Então, você vai pegar a sua senha que você criou e vai digitar aqui. Eu vou deixar essa senha oculta também por questão de segurança. E aqui, onde tem localhost, você não mexe, não altera nada. Deixa começar. E aqui, onde tem prefixo da tabela, você também vai deixar normal. Não mexe. E agora, clique em enviar. Muito bem. Você concluiu essa parte da instalação. Agora, o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. E você clica em instalar aqui. Pronto. Praticamente, já está tudo feito. O que você vai precisar agora é só dessas pequenas preenches, esses campos aqui, que é muito rápido. Você vai digitar aqui o título do site. Lembrando que você vai digitar aí, não é esse título aqui, esse é o do meu blog. Você vai digitar o do seu. E o nome de usuário que você vai querer fazer é login ao seu blog. Você pode criar um usuário diferente aqui, um nome de usuário diferente, diferente daquele usuário do banco de dados. Mas eu recomendo que você também anote essas informações no bloco de notas, porque você vai precisar. E essas informações anotadas no bloco de notas, eu recomendo que você deixe guardada em um local seguro. Porque mais à frente, em algumas ocasiões, você pode precisar dessas informações. E se você não guardou, você vai esquecer. E vai dar mais trabalho. Agora vamos escolher o nome do usuário. Eu vou escolher o meu nome. Eu vou deixar também oculto essas informações, porque não precisa estar mostrando elas. E aqui, senha duas vezes. Anota a senha para não perder. E agora, o seu endereço de e-mail. Você vai digitar o seu e-mail, que é para o WordPress lhe enviar essas informações. E aqui você clica, deixa marcado. Permitir mecanismo de pesquisa indexar em este site. Se você desmarcar essa informação, você vai ter um baita trabalho para ranquear o seu blog nos mecanismos de busca. Então, não mexe, deixa marcado. E agora, vamos finalizar. Clicar em instalar o WordPress. O WordPress está instalado. Estava esperando mais passos. Desculpe desapontá-lo. Pronto. Então, ele lhe fornece aqui o seu nome de usuário. E a sua senha, ele não lhe fornece, por questão de segurança. E você também acabou de criar. Então, não tem como ter esquecido da senha rapidamente. Agora, vamos clicar em login. E nosso blog já está instalado e nós já podemos fazer login. Mas, antes, vamos lá agora. Só no domínio, clicar no nosso domínio. Você digita aí na URL, só o domínio. Para ver que o seu blog, ele já foi instalado. Eu não sei se, quando você estiver vendo esse vídeo, se vai estar aparecendo esse template assim, dessa forma. Porque o WordPress, ele está em constante atualizações. Então, sempre ele muda o tema inicial. Mas, não se preocupe, porque no decorrer dos vídeos, você vai aprender a modificar o tema. E adicionar um tema profissional. Lembrando que, para fazer login agora ao seu blog, você vem aqui no final da URL, digita barra e wp-admin, como está aqui na URL. Tendo feito isso, você dá um Enter. E você é direcionado para essa página aqui, aonde você vai adicionar sua informação que você acabou de criar, o usuário e sua senha. E você clica em login. Pronto, já estamos dentro do nosso painel de administração do WordPress, que é, no caso, por aqui, que nós vamos administrar todo o nosso blog. E, no próximo vídeo, eu vou apresentar a interface do WordPress para você, falando sobre cada uma dessas opções aqui. Então, espero que você tenha conseguido qualquer dúvida. Volta ao vídeo, veja com mais atenção. E, se mesmo assim não conseguir, deixa um comentário por baixo desse vídeo ou na nossa comunidade secreta lá no Facebook. Forte abraço e aguardo você no próximo vídeo. E, no próximo vídeo, veja com mais atenção.